A publicidade não tem o objetivo de agradar a todos e muitas vezes é direcionada a um grupo determinado de consumidores, mas há quem se sinta excluído. A seguir vamos revelar duas histórias, a de um jovem que nunca se viu representado nos anúncios comerciais e de um outro rapaz que se sentiu enganado por uma propaganda. Esta foi a propaganda que o Adailton viu ao chegar num posto para abastecer o carro. Ele ficou interessado em comprar a mochila. Eu estava saindo do trabalho, precisei abastecer o carro, passei no posto e aí vi um anúncio lá no posto de uma promoção. E aí nessa promoção falava que eu podia abastecer R$ 80 de uma gasolina ou então comprar R$ 25 nas lojas desse posto e pagar mais R$ 35 para ganhar a mochila. Então eu resolvi fazer a primeira opção que eles me ofereciam, que a publicidade me oferecia, que era abastecer R$ 80 dessa gasolina. Eu abasteci os R$ 80 dessa gasolina e exigiu minha premiação, em virtude do anúncio. Aí o funcionário do posto falou que eu não tinha direito a essa premiação porque eu teria que pagar mais R$ 35. Aí eu discordei dele porque o que a publicidade estava falando era algo diferente, entendeu? E aí eu pedi para ele chamar o gerente. O gerente chegou para mim, falou que realmente era aquilo e que o senhor poderia levar a mochila se eu pagasse mais R$ 35. Aí eu falei para ele que não. O anúncio estava falando algo totalmente diferente do que eles estavam propondo para mim. Vamos ver o anúncio novamente. A publicidade diz, abasteça R$ 80 com Shell B-Power Nitro+, ou compre R$ 25 nas lojas Shell Select, mais R$ 35 e receba a mochila exclusiva. A interpretação do Adailton é de que ele poderia escolher uma das opções. O anúncio não estava claro, estava totalmente impreciso e não estava de acordo com o regulamento que o posto passou para mim. E por isso eu exijo a premiação, que no caso é a mochila, em virtude da propaganda enganosa que o posto me ofereceu. Porque ali no anúncio ele dá duas alternativas, entendeu? Inclusive o nome da gasolina tem um mais no nome dela, entendeu? Então o nome da gasolina não dá ideia de adição, o mais que tem lá na publicidade do anúncio. Não dá ideia de adição. Por isso que a propaganda está imprecisa. Por conta disso, o Adailton acredita que foi alvo de uma propaganda enganosa e decidiu procurar os órgãos de defesa do consumidor. Eu abri uma reclamação no site Reclame Aqui. Eles me mandaram uma resposta apenas falando sobre o regulamento. Eu fiz uma réplica para eles, explicando a situação da publicidade do anúncio, que segundo o Código do Consumidor, a publicidade tem que estar clara e precisa. Tanto em relação à quantidade e à qualidade do serviço que eles estão oferecendo. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, proíbe a publicidade enganosa ou abusiva. É considerada enganosa qualquer informação ou comunicação inteira ou parcialmente falsa que possam induzir o consumidor ao erro. A lei considera abusiva a publicidade discriminatória ou que incite a violência. O repórter Justiça também ouviu o advogado Israel Mascarenhas sobre o assunto. A propaganda abusiva é considerada quando há algum tipo de incitação à violência, discriminação por alguma questão religiosa, racial, e que tem algumas coisas voltadas a prejudicar a saúde do consumidor em si. E a publicidade enganosa? A incitação do consumidor ao erro, seja por alguma característica específica do produto, então qualidade, alguns ingredientes, mas especificamente mais em relação ao preço também. Mas não espere que a publicidade seja como uma bula de remédio. A publicidade mexe com diversos outros pedaços da realidade do ser humano. E um desses pedaços super importantes é a imaginação. É um limite que se coloca sustentado sobre dois pilares, tanto o da ética quanto o da estética. A ética exige que o anúncio seja verdadeiro. A veracidade é um dos quatro padrões exigidos para todos os anúncios. O anúncio tem que ser verdadeiro, o anúncio não pode apresentar uma mentira. Um grande estímulo para que a publicidade se torne apelativa é a concorrência. Quanto mais acerrada for a concorrência, mais a necessidade de um produto exagerar, hiperbolizar, que a gente chama, criar hipérboles, exageros, propositais, para tentar derrotar aquele que está anunciando do outro lado. Tem vários exemplos disso, quando a gente estuda a publicidade, a gente tem vários cases desses, que passam de uma agressividade, às vezes até para uma ironia, um deboche, uma menção mais ou menos explícita ao concorrente, no sentido de derrubar os argumentos dele, ou derrubar os elementos estéticos que ele coloca, vulgarizando, tornando menores do que esse que está sendo anunciado. O advogado Israel Mascarenhas explica ao consumidor o que fazer quando se sentir prejudicado. Primeiramente, deve-se procurar o estabelecimento comercial, explicar o que houve sempre munido de nota fiscal, que comprove realmente que ele comprou o produto naquele estabelecimento, e que ele tente resolver cordialmente, falando, olha, eu quero o meu dinheiro de volta, ou então eu quero o produto mesmo que eu comprei. Caso não seja atendido, que procure, faça uma denúncia no PROCON e procure as medidas judiciais cabíveis. O Leonardo nunca buscou a justiça, mas diz que não se sente representado pela publicidade. O estudante de 22 anos, engajado em projetos sociais ligados à consciência negra, diz que falta anúncios voltados ao público negro. Isso aconteceu na infância dele. Ela não se sente parte, pertencente. Aquela propaganda não está falando dela. Ela está excluída. E foi esse o meu sentimento de exclusão. Eu não fazia parte daquilo que estava sendo vendido, não era para mim. E também na adolescência. Acho que na adolescência a gente entra naquela gama beleza. Padrões de beleza. O que é um corpo. Os padrões que são colocados, e a propaganda, ela tem isso. A gente sabe que ela tem. Ela vem de um padrão. E o padrão do meu corpo negro, ele nunca foi colocado. Ele é tido muitas vezes como exótico, quando eu tenho traços finos. Eu não tenho traços finos. Então eu não tenho nem a beleza exótica. Então eu não tenho um padrão de beleza aceito pela mídia. Mas ele afirma que conseguiu lidar com as frustrações. Contato com pessoas negras. Acho que é primordial. A irmandade que a gente costuma falar. Acho que você se reconhecer em outra pessoa, foi o ponto assim. Você chegar, por exemplo, no meu carro, chegar na universidade e ver pessoas pretas aqui dentro. Pessoas com black, pessoas com turbante. E eu me reconhecer naquela pessoa, para mim foi o ponto. Saber que tem pessoas como eu. Saber que tem pessoas que passam pelo mesmo que eu e que a gente tem um reconhecimento. Acho que o primordial para mim foi isso. Acho que o que faltou foi mais autores negros, mas com papéis sem ser historiotipados. Mais propagandas que não fossem historiotipadas. E chegar num espaço que você se reconhece outra pessoa, é primordial. Foi assim o ponto. O Conar explica que qualquer tipo de discriminação é proibida. O nosso código, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, é claro ao condenar qualquer espécie de discriminação ou preconceito. Não deve haver em nenhuma mensagem publicitária, em nenhuma comunicação comercial, exibição de preconceito, denegrimento, discriminação, seja racial, seja qualquer outro tipo de discriminação. A Código Brasileiro de Autorregulamentação A Código Brasileiro de Autorregulamentação A Código Brasileiro de Autorregulamentação